Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, a Tia Gleice irá nos ajudar. E hoje, eu darei a resposta do adivinha. Vamos lá ver quem acertou? Vamos relembrar. O que é o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça. Tem bico, mas não pia. Tem asa, mas não voa. Mais uma vez, o que é o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça. Tem bico, mas não pia. E tem asa, mas não voa. Quem disse o bule, acertou. Muito bem. E hoje, nós teremos a nossa última aula de folclore. E vamos brincar de bandeirinha. E uma atividade que vocês podem brincar em casa também é de forca. É muito legal, né? Aqui, eu acho que a gente já brincou algumas vezes. Então, a bandeirinha, a gente trabalha força, agilidade e estratégia. Eu e a Tia Gleice iremos só demonstrar, porque temos só nós duas, não tem graça, né? Como que a gente vai ficar tentando só nós duas? Então, vamos demonstrar para vocês. Então, são duas equipes, como vocês bem sabem. E tem um objeto em cada lado, em cada extremidade da quadra ou do ambiente que vocês tiverem. E uma, aqui tem uma corda para limitar o lugar de cada equipe. Então, ao comando do professor, um tem que passar para o lado do outro e tentar pegar o objeto e trazer para você. Se conseguir pegar e voltar sem ninguém enrelar em você, a equipe ganhou. Vamos lá? Só demonstrar? E essa é a nossa atividade de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. E aí eu tenho certeza que vai ser muito mais divertido, né? Porque eu acho que tem mais desculpas. Até a próxima. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas atividades folclóricas. Um beijão. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Morrendo de saudade de vocês.